E aí, B? Eu tô me procurando agora com você no WhatsApp, pô. Oxe, eu tô aqui, ó, meu filho. Dois reais pra ganhar cem reais pra hoje. Agora no dia você ficou me devendo lá, né? Eu? Eu, meu amor? Xana, deve você nunca na minha vida, meu amor. Falcatrua é só as putas da rua, não eu. De que número aí? 546974 pra hoje. Você sabe que eu só assino no 15, né? Pare que hoje só tem um esse. Faça até 3x5 se você quiser. Tá, um número só que eu sou aí com peixe. O mês de 15? É, né? Então vambora. Obrigado, amor, hein? Até mais tarde, viu? Mais tarde, a gente conversa até. Viu? Manda o zap, pô? Mais tarde, velho. Boa tarde, meu amor. E aí, bonita? Xana tem ripa pra amanhã, viu? Vambora. Eu quero duas. Ai, Xana, elas novas toda essa ripa, Xana. Oi, bonita. Quanto é, Xana? 2 reais pra ganhar 100. Só tem 5469 que o outro ganha. Ah, não, o que que é? 9469 sou eu. Calma, tem um pouco pra todo mundo. Divide as duas 2 reais de carta. Não, eu cheguei primeiro. Xana falou comigo primeiro. 2 reais de carta. Não me apreta. Não, vou até agora. Deixa pra ela que ela gosta mais. Ah, eu quero. Oi, boa tarde. Bora assinar a ripa pra hoje. Oi, não, valeu. Eu sou azarento. Não tenho sorte, não. Que azar que nada, menino. Puxana, você tenha sorte. O povo já ganharam comigo a primeira vez que assinou. Não, 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 valeu. Não, não, valeu, não, valeu, não, valeu. Sério? O que é isso? Obrigado. Nem pelo iPhone. Que iPhone é? Eu dou um pouco, querido. Mais novo. Não, 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 valeu. Ainda ganha sim? Véi, eu não quero, pô. Você é forte pra porra. Você parece uma jogadora de vôlei. Muito forte. Você me assusta. Você me assusta vindo desse jeito com brutalidade. Vindo tão rápido na minha direção. Vai me dar pra outro, pô. Pô, se eu nem saio aí, você fica me estressando, pô. Você até pode ter que chorar. E aí, nego? E aí, vô? Não esqueça, viu? Tem a rifa de hoje que vai correr mais tarde. A charge eu pego o dinheiro na sua mão. Você assina quantos números aí, meu? Rapaz, olhando aqui, você assinou um, dois. Você assinou cinco números. Cinco? Foi, dá dez reais, querido. É de dois reais, pelo amor de Deus. É pra que disso aí, véi? Pra hoje, querido. Você não quer ganhar cem reais, não, é? Se eu quero, eu vou pagar essa porada. Então, ó, mais tarde eu passo aqui. Não esqueça, não, viu? Porra. Ó, e como já tá um pouco mais tarde, eu vou esperar o outro bonito aqui, porque ele é mais dezinho. Então, quando ele sair na hora, eu cobro a ele, viu? E aí, calma, bonita. Porra, ele tá... Tá pago, véi. Já tô aqui, querido. Sim, eu vou pagar essa parada, véi. Namor, o horário vai se dar daqui a pouco. Sim. Bora, bem. Ah, agora não, depois eu pago, véi. Depois, ó, eu só vou passar aqui mais uma vez. Se não pagar, eu tô logo avisando. Minha amiga... Se eu quiser pagar, eu vou pagar. Eu vou passar aqui daqui a pouco, eu quero o meu dinheiro. Sim, pode passar. Eu não falei que ia pagar, só homem, rapaz. De dizer que eu vou pagar... Eu também sou, meu querido. E aí? Eu também sou. Vai dizer alguma coisa, irmão? Que não, não sei porque a gente vai rima. Ah, porque eu também sou homem, qual foi? O momento a gente vai rima e precisa disso, rapaz. Ah, eu também sou. Você tá dizendo que aqui não tem homem, é que tem homem também, pô. Eu não sei o que precisa de fazer pra todo mundo que vai rima. Precisa porque o dinheiro é meu. Eu tô rima. E eu vou pagar sua rima. Ah, tá achando que aqui não tem homem, rapaz? Ah, essa merda. Deixa eu olhar o resultado, viu? Que já deve ter saído. 17? Peraí. Ai, deu cara! Ai, que 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 que? Ai, Diogo, ele não pagou, meu amor. Olha que lute. Adoro, tchau. 17? Deu 17? Então ganhei. É o que, querido? Não entendi. E aí, mãe? Tá fazendo assim? E é? O resultado. Oxe, a minha deu casa, por quê, querido? Casa como? Não foi o 17, rapaz? Sim, querido. O 17 quem assinou foi você, mas você não pagou. Você quer o quê? Sim, eu não paguei, eu pago agora. Não, querido. A Rifa deu casa, você sabe quanto é? Eu pago agora aqui. Sim, querido. Não, eu não aceito. Depois de resultado, querido. Já foi. Tchau, beijo. Isso aqui é mais o quê? Eu quero minha parada. Você sabe o que você me devia? Quarta. Sim, querido. Foi mesmo? É, pô. Então é dinheiro dado não tem pau. Você quer o quê? Show, 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 show. Vai, vem, vem. Essa porra, palavra. Vai, chai, show, show. Quer ganhar dinheiro na mão dos outros, sendo que deu casa? Me reflete. Boa tarde, meu parceiro. Tamo junto. Caras, foi, bai. Boa. Você já passando ali de Roraima, ele não sabe. E aí, como tá você? Tô de boa. Você tá acendendo uma filhinha. E qual foi das novidades? Não sei nenhuma, bai. Pô, tá sem trampar pro outro parado. Sabe lá, meu pô. Tá se arrudeando a passão. Você sabe que eu gosto de você, você é meu parceiro, rapaz. Você sabe que tem uma mulher rodando aqui na favela rifa, meu parceiro? Rodando rifa? Uma tal de chana. Bai, o único rodador de rifa daqui sou eu, pô. Por isso que eu vim falar com você, que você é meu parceiro. Por que não me falou depois, tu fala antes. Porra, ele veio agora, pô. Tá rapassando ali, ele veio, velho. Quero ver se você vai deixar esse baralho. Se deixar pra lá, pô. Vou chegar agora, bai. Vamos embora. Vamos ver logo essa filha, meu parceiro. Olha lá aqui, meu parceiro. É, mas aí. É, sai mesmo. Eu que, gente. Você tá rodando rifa aqui na favela? Sim, eu tô rodando rifa. Tá rodando rifa. Ufa, grata, vai. Quem rodar rifa aqui, tô? Pega, pega. Pega. Pode ir. Cala a boca, des... Vocês atrapalham o papinho. Aí é rifa. Não, imagina, é minha boca. Olha, não, você não foi lá pra ti, cara. Bota o caderno, filha. Deixa o caderno. Bota o caderno. Bota o caderno, esse que nem é parceiro. Bota o caderno. Caramba, quem rodar rifa aqui pra ti, porra. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Desgaste. Você é doido, gente? Meu Deus. Eu te pedo, gente. Não vou rodar rifa aqui. É igual você. Eu te pedo. Só quero isso. E aí